Havendo o quórum regimental, declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dando início à pauta, não poderia deixar de cumprimentar o deputado Ivan Nats, o deputado Jerry Comper, deputado Luciane Carminati e deputado Titon, que se fazem presente na reunião e colocam em discussão a ata da sexta reunião ordinária previamente entregue nos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, colocam em votação os favoráveis permanentes como se encontram. A ata está aprovada. Passamos então ao resumo das correspondências recebidas nessa comissão. O ofício 684 de 2021 da Câmara Municipal de Brusque, que solicita esforços junto ao Governo do Estado a fim de que seja realizada a duplicação da rodovia SC486, no trecho compreendido entre Jardim Maluch e Dom Joaquim. O ofício também da FETRANSESC, de 28 de setembro de 2021, em que a federação, juntamente com 13 sindicatos filiados que compõem o sistema FETRANSESC, manifesta sua preocupação com os reflexos da incidência do ICMS sobre os combustíveis e o impacto na cadeia logística. Dando prosseguimento, passamos à discussão e votação do requerimento de minha autoria para realizar audiência pública para tratar do projeto de lei complementar 1.8 de 2021, referente à criação da região metropolitana de Joinville, com data sugerida para o dia 25 de outubro de 2021, no município de Joinville. Eu queria também fazer uma explicação do porquê dessa data, que há necessidade de aprovação desse projeto ainda este ano. Há um grande anseio para que esse projeto seja aprovado ainda este ano. Por isso, de acordo com as prefeituras, câmaras, toda a região, foi consensado essa data, 25 de outubro. Então, em discussão, requerimento, não havendo o que queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos, então, a palavra ao deputado Ivan Nates. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados. Apresento o primeiro projeto de lei. O relatório é o PL 1.2-2021, que altera o Nexo 2, da Lei 16.720, de 2015, que denomina Franklin Locatelli, o trecho da rodovia SC446, compreendido entre os municípios de Laulo Miller e a localidade de Barro Branco. A rodovia tem extensão aproximada de 3.000 metros e o PL é de autoria do deputado Júlio Garcia. Preliminamente, anoto que, por força do exposto do artigo 114 do terceiro Regimento Interno de Interesse Público, cumpre a essa comissão, analisar a proposição sobre o prisma do interesse público. Quanto aos campos temáticos e áreas de atividade aludidas no artigo 77 do meu estatuto, diante da análise cabível dessa comissão, observa-se os autos que a medida visada no projeto de lei exame oportuna e conveniente, tendo em vista que faz justa homenagem ao catarinense Franklin Locatelli, estimulando o íntegro cidadão que muito contribuiu para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina. Nesse contexto, que a proposição legislativa em referência tem relevância social, e, sendo assim, vislumbra a presente proposta de interesse público, com razão pela qual concluo que merece ser acatado por esse parlamento. Antes exposto, senhor presidente, apresento voto favorável, no entanto, apresento emenda substitutiva global, páginas 20 e 21, apenas para alteração da redação. É como eu voto, senhor presidente, pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer do deputado Ivan Naths, não havendo o que queira discutir, em votação, os deputados que concordam permanecem como se encontram, aprovado. Senhor presidente, eu tenho um outro fora de mesa, se o senhor permitir, eu termino e só aguardo. Isso é a pauta? É? Só leia a emenda, por favor, deputado. Esse é o PL 338.2 2021, que denomina Antônio Gobert, o trecho da rodovia SC486, compreendido entre os municípios de Botuverá e Vidal Ramos, de autoria do deputado Milton Lopes, para ser pela aprovação. Não havendo, há algum questionamento sobre a gente colocar em pauta? Não havendo, coloco em discussão o relatório apresentado pelo deputado Ivan Naths? Não, não relatou ainda, né? Posso fazer um resumo, só um breve do relatório? Observados os requisitos formais para esse tipo de matéria, entendo que nessa ótica não encontra-se óbvio-se nessa Comissão de Transporte, a razão pela qual apresento o parecer pela aprovação do projeto de lei 338.2 de 2021, que denomina Antônio Gobert, o trecho da rodovia SC486. Em discussão? Não havendo o que querer discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Gerri também tem um projeto extrapauta, que é o PL 131, também de autoria do deputado Milton Robos, que denomina arquiteto galiano Ramos Vieira, o trecho da SC390. Então, não havendo nenhuma, havendo a concordância para a discussão, a palavra está com o deputado Gerri Compe. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados, tem o projeto de lei número 0131.0 barra 2021, de autoria do eminente deputado Milton Robos, que trata do projeto de lei de autoria do deputado Milton Robos, atuando sobre o número 0131.0 barra 2021, que altera o anexo primeiro da lei número 16, 1720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar arquiteto galiano Ramos Vieira, trecho da rodovia SC390. Vamos ao voto. observo que o correto nome do homenageado é Galeano Rogério Ramos Vieira e apresento uma emenda substitutiva global a fim de sanar o equívoco de ordem técnica. Por isso, Sr. Presidente, eu voto pela aprovação desse projeto de lei número 0131.0 barra 2021 nos termos da anexa emenda substitutiva global. Em discussão, o parecer apresentado pelo deputado Jerry Comper, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu pergunto se tem mais algum deputado que gostaria de fazer intervenção. Deputada Luciane, com a palavra. Presidente e colegas deputados, eu tenho um projeto de lei extra-pauta. É o PL 318.9 de 2021, de autoria do deputado Jerry Comper, que denomina prefeito Azizio Flores da Cunha, a rodovia SC 408, no trecho compreendido entre os municípios de Major Gersino, no entroncamento da SC 168, e Alfredo Wagner, no entroncamento da SC 350. Essa matéria já foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, aprovada por anonimidade. E, como relator, eu destaco que Azizio Flores foi uma liderança política em Leoberto Leal, tendo sido vereador, vice-prefeito e prefeito, a cidade de Leoberto Leal, por qual passa a SC 408, fica entre as cidades de Major Gersino e Alfredo Wagner, que é o trecho da rodovia SC 408, que o PL pretende denominar. Então, diante desse argumento, nós não vimos óbvios a aprovação, e, meu parecer, é pela aprovação da matéria. Em discussão, sem objeção do deputado Jerry Comper, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Então, seria isso, deputados. Obrigado, mais uma vez, pela presença de todos. Deputada Luciane Cabinatti, deputado Romildo Titon, deputado Ivan Nates, deputado Jerry Comper. E, não havendo mais nada discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. 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 Obrigado.